Fala galera do canal Kesson Maciel, tudo sucesso com vocês? Eu não aceito um não como resposta, viu? Tudo sucesso comigo também! Bom, eu me chamo Kesson Maciel, sou maranhense, sou natural da cidade de Kululupu, interior do Maranhão Sou o dono deste canal aqui Eu vim trazer um desabafo Mas antes disso, você que ainda não é inscrito, inscreva-se Acione o sininho pra você ficar por dentro de todas as notificações de vídeos novos Deixe o seu like, deixe também o seu comentário aqui, é muito importante pra gente As minhas redes sociais estão todas aqui na descrição do vídeo Quero mandar um alô aí pra galera do Instagram Estrelas de Kululupu Só que é escrito CPU Underline Estrela Vou deixar também na descrição o link do Instagram Estrelas de Kululupu Um abraço aí pra você Como todos nós sabemos, este ano de 2019 foi um ano que foi marcado por muitas tragédias Temos o caso da barragem de Brumadinho Teve a morte daqueles jovens jogadores da base do Flamengo E muitas outras tragédias Mas, na contramão de todos esses acontecimentos 2019 também nos apresentou o senhor Manuel Gomes Um senhor nordestino, humilde e muito carismático Que da noite pro dia apareceu o Brasil todo Ou melhor dizendo, pro mundo todo Será se foi da noite pro dia mesmo? É por trás desse sucesso, né? Da caneta azul Existe um trabalhador Um cara que sempre sonhou em viver de música Atualmente eu estou postando vários vídeos do Manuel Gomes Aqui no meu canal E estou vendo vários comentários também E foram os comentários negativos que me motivaram a fazer este vídeo Em vez de você ficar criticando Inspire-se na história do senhor Manuel Gomes O senhor Manuel Gomes surgiu quebrando todos os padrões da mídia e da sociedade Ele está mostrando que não é preciso você ter um belo corpo pra ser reconhecido Não é preciso você ser bonito pra ser reconhecido Não é preciso você ter um talento extraordinário pra ser reconhecido Manuel Gomes mostrou que pra vencer na vida Você precisa só de uma coisa Você precisa acreditar em você Ah, mas Manuel Gomes apareceu da noite pro dia Foi fácil pra ele Sabe quantos anos o Manuel Gomes tem hoje? 49 Sabe desde quando o Manuel Gomes sonha com esse sucesso? Desde a infância Você ainda acha que foi fácil pra ele? Manuel Gomes começou a realizar o sonho dele agora Aos 49 anos de idade Um sonho que ele vem regando desde a infância Enquanto muitos desistiram dos seus sonhos Na primeira dificuldade Manuel Gomes não desistiu Pelo contrário Ele continuou sonhando É muito fácil a gente querer desistir É só vir a primeira dificuldade e pronto Já queremos desistir Já queremos desistir da nossa família Já queremos desistir do nosso trabalho Já queremos desistir da nossa escola Já queremos desistir É muito fácil desistir Difícil é persistir Mas Manuel Gomes, ele persistiu Ele não desistiu E continuou insistindo O Manuel tá trabalhando Ele trabalha aqui Ele é controlador de acesso Sabe o pessoal que fica na portaria Vendo quem entra, quem sai Cara, crachá É isso Manuel Gomes, mesmo passando Pelas dificuldades da vida Mesmo tendo como adversário As adversidades Ele não desistiu Ele não parou de sonhar Ele não deixou de acreditar Um cara que, mesmo não tendo muitos recursos Mesmo passando por muitas perdas Ele não se limitou a ficar só reclamando da vida Ele perdeu uma caneta azul Ele não reclamou Não Ele fez uma música A namorada dele A famosa Maura Deixou ele E mesmo assim Ele não desistiu da vida Sabe o que ele fez? Uma outra música Você tem namorada? Eu não Você já fez música Pra alguma namorada? Já fiz pra uma Já Já? Como é que é a música Que você fez pra essa namorada? Eu nunca esqueci Daquela mulher Que eu amei Naquele tempo O nome dela é Maura O mulher que machucou Meu coração O nome dela é Maura O mulher que machucou Meu coração Eu não posso mais comprar Eu não posso mais passar Naquele supermercado Onde ela trabalha O mulher que machucou Meu coração Onde ela trabalha O mulher que machucou Meu coração Ele andava pelas ruas Ele olhava os casais De namorados Eles olhavam os casais Casados E mesmo assim Ele não desistiu Sabe o que ele fez? Uma outra música Eu vou cantar uma música Lá no balde Tá estourada Tá estourada já Já explodiu Essa já explodiu Ah, o que eu vou cantar agora Como é que chama? Eu vou deixar de ser besta E arrumar uma mulher pra mim Que eu vejo Só uso A mulher nos braços Fazendo assim Ai, 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 ai Todos os programas Que Manuel Gomes passou Serviram como combustível Pra alimentar ainda mais O seu sonho De um dia fazer sucesso E agora Todos nós somos testemunhas Do sucesso do sucesso Do sucesso do Manuel Gomes E talvez E talvez Possa ser com a sua também Um brasileiro Pobre Humilde E sonhador Sucesso O seu sonho 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 O seu sonho